Seguinte galera, tá com o boletim pra vencer e não sabe como é que vai pagar? Vende sua skin aqui pra neststore.com.br Vocês são ligados né, eles compram o inventário completo É só entrar no link da fanpage do Facebook deles Mandar uma mensagem aqui pra eles com o link do teu inventário Eles vão avaliar na hora pra vocês já mandar o valor E fazer o depósito pra vocês assim que vocês mandarem a trade Eles tem quase 6 mil avaliações no Facebook, 5 estrelas Então é um serviço de qualidade, é um serviço seguro Vocês podem vender com segurança total Link no Facebook deles na descrição Vende sua skin se você tá precisando de uma grana Neststore.com.br Bora pro vídeo galera Vamos conversar sobre o primeiro dia de minor das Américas E também falar um pouquinho sobre o minor da Ásia, molecada Porque o primeiro dia tava então ali meio decepcionante né A gente teve ali, como é que eu posso dizer Um pouquinho de desgraça acontecendo pra nós brasileiros né Porque os 3 primeiros times brasileiros jogaram E eles perderam, de uma forma até bem decepcionante E aí veio a fúria e salvou a pátria A fúria foi lá e salvou o dia pra gente, molecada Vamos conversar então sobre o primeiro dia de minor, molecada Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Convido você a se inscrever Dá um like aqui também se você gosta do meu conteúdo E bora logo pro vídeo pra gente não perder tempo Vamos começar logo falando do minor da Ásia, molecada Porque ele, eu tenho pouquíssima coisa pra falar Basicamente eu acertei as coisas que iriam acontecer né A Renegades e Grand Hound ganharam seus jogos Aí em seguida a MVP ganhou Em seguida rapaziada, nós tivemos uma excelente surpresa A Gozu, que eu acho que não é assim que se pronuncia cara Ela venceu a Vich Gaming e em seguida perdeu né A série melhor de 3 pra MVP PK Mas a Renegades galera fez um jogo muito bonito contra a Grand Hound Cara, foi uma série melhor de 3 ali muito bacana cara Os dois jogos foram muitos disputados tá O primeiro mapa que foi Cash foi 16 a 14 pra Renegades E o segundo mapa que foi Mirage foi 19 a 17 cara Não teve jogo fácil de forma nenhuma Grand Hound mostrando que mesmo perdendo aí né As suas estrelas Greatest Faction e Lions né Pro time da Renegades Eles se mantiveram jogando muito bem aí Com os novos jogadores que colocaram na equipe Com os resultados de hoje né As duas equipes que já garantiram aí As vagas nos playoffs do Miner da Ásia São a Renegades e a MVP PK né A Renegades no grupo A e a MVP no grupo B Agora o restante das equipes ainda vão ali buscar as vaguinhas né Nos grupos Mas é como eu disse galera Eu acredito que a Grand Hound pegue a segunda vaga no grupo A E no grupo B velho É uma incógnita total Mas a Gozu me parece uma equipe bem interessante E quem sabe eles não conseguem pegar a segunda vaga no grupo B né Vai depender aí do que eles tem a mostrar pra gente As partidas já estão programadas né As partidas de amanhã dia 23 Vão começar novamente a partir das 7 horas da manhã tá Duas partidas por vez E quem quiser assistir os canais da ESC ao Brasil Estarão transmitindo os jogos tá Agora vamos conversar um pouquinho sobre o Miner das Américas cara Porque olha foi uma tristeza mas também foi uma alegria muito grande velho Metade do dia foi uma tristeza e a outra metade foi uma alegria absurda Então vamos lá Primeiramente cara os dois primeiros jogos que nós tivemos né Foi a Bravado contra a INTZ e a NRG contra a Imperial né A gente já sabia que a Imperial iria enfrentar uma dificuldade muito grande nesse campeonato Porque eles vieram do Brasil ali né E é uma equipe que joga com equipes bem diferentes cara Bem com nível bem abaixo né Do nível mundial E a NRG não teve dificuldade nenhuma pra vencer os caras da Imperial Foi 16x8 ali velho no mapa da NUC tranquilíssimo Depois a Bravado né Enfrentando a INTZ Tirando os problemas né Que nós tivemos Porque olha a zica velho Não teve nenhum problema de atraso Não teve nenhum problema de server caindo Em nenhum dos outros Miners cara Só que aí chega no Minor das Américas No jogo dos brasileiros E aí a luz cai Exatamente velho Faltou luz no ginásio lá Onde a Excel tá fazendo o evento cara E aí atrasou por volta ali de uma hora Uma hora e pouco os jogos Mas deu tudo certo no final das contas tá Não atrasou tanto assim A gente teve que esperar um pouquinho Mas tudo bem Ninguém morreu por causa disso cara Mas aí né Abravado jogando contra a INTZ A primeira metade a INTZ jogou muito bem Aí o KNG jogando pra caramba velho A galera até fazendo zoeira Falando que ele tava até Smurfando né Jogando na Smurf Contra os caras da Abravado O primeiro half terminou 8x7 Pra INTZ Mas como Como já é de praxe pra esses caras né Eles já tem esse problema já há algum tempo Quando vira pra terrorista Alguma coisa acontece ali Alguma chave desliga E Não dá Alguma coisa ali não dá certo E eles começaram a não se encontrar no jogo velho Abravado Teve o caminho Sim Simplesmente ela ia segurando Os avanços da INTZ E assim ela conseguiu ali Fechar o mapa Em 16x12 né Em cima da INTZ cara Pro primeiro dia aí cara Pra estreia do Destiny e do Yael A gente ficou bem triste né A gente esperava bem mais ali Dos dois jogadores né Ambos não jogaram muito bem O Yael jogou bem mal Ele ficou 5x15 O Destiny jogou até que melhor né Ele ficou 17x23 Mas de qualquer forma A gente esperava mais de um time como todo E vamos esperar ali que amanhã as coisas aconteçam melhor O problema é que né Como muitos times brasileiros perderam velho Eles vão ter que acabar se enfrentando amanhã Mas calma Que a gente já conversa sobre isso Em seguida nós tivemos Envias contra a Team 1 E eu disse a vocês molecada A Envias era um dos times mais fortes desse minor aqui velho E a Envias não teve dificuldade nenhuma Pra destruir a Team 1 cara A Team 1 foi totalmente anulada no mapa do Dust 2 tá Foi 16x3 exatamente pra Envias velho Nada, nada que a Team 1 tentava funcionava Nada Em seguida a Fúria contra a United molecada Agora a gente vai conversar aqui Porque agora é só felicidade mano É só felicidade até o fim do dia Porque olha mano A Fúria enfrentou aí a United na Mirage tá E foi ali o primeiro half muito satisfatório cara A Fúria conseguiu abrir 11x4 em cima da United tá Eles começaram jogando de CT Eles, mano Foi uma defesa muito bem estruturada por parte da Fúria velho O Yuri jogando demais A Arte jogando muito O time da Fúria inteiro jogando demais velho Na verdade não teve um jogador da Fúria que não desempenhou bem tá A gente tem que realmente dizer isso daí cara Porque o time da Fúria como um todo Realmente velho mostrando como se faz tá E aí quando virou pro segundo half A Fúria venceu o pistol Tava com sangue nos olhos Queria finalizar o jogo rápido Conseguiu fazer o 15º ponto Só que aí velho Aí os malucos chocou né Eles ficaram ali na vontade Na Fúria né Pra poder fechar rápido o jogo E aí deixou a United de fazer vários pontos em sequência Só que aí ele conseguiu né Fechar o mapa em 16x11 Foi uma vitória excelente velho Serviu pra Fúria ganhar confiança Logo de cara ali desempenhando muito bem A única equipe brasileira que venceu Seu jogo de estreia E os demais jogos do dia né Que jogou então Fúria Tá de parabéns molecada Tá de parabéns mesmo Em seguida nós tivemos os vitoriosos do grupo A Se enfrentando né Que foi a NRG e a Bravado E a NRG molecada Mostrando que realmente é o time mais forte Desse minor inteiro velho Ela não teve dificuldade nenhuma Nenhuma mesmo Pra vencer a Bravado Tá o primeiro mapa na Inferno 16x8 E o segundo mapa na Trem 16x7 E aí só faltou os vitoriosos do grupo B né Que foi a Fúria e a Envy Us cara E olha que jogo velho Que jogaço Que jogaço espetacular velho Não teve um round que a gente ficou Sabe com o coração acelerado Torcendo Eu me senti muito bem assistindo os jogos E a Fúria venceu a MD3 Por dois mapas a zero mano A Inferno ali Primeiro mapa foi 16x14 tá A Envy Us venceu o primeiro half Por 8x7 Só que aí a Fúria conseguiu ali Vencer o segundo half Por 9x6 E assim conseguiu a vitória E aí no mapa da Mireille O segundo mapa aí né Do confronto A Fúria conseguiu fechar Com menos dificuldade Por 16x9 né O primeiro half aí Foi 8x7 Pra Fúria né Finalizou o primeiro half assim E aí o segundo half Foi 8x2 ali Tranquilo A Fúria conseguiu fechar Por 16x9 aí O confronto mano Num geral ali O Cacerato Jogou muito Nessa MD3 ali Contra a Envy Us tá Mais uma vez O time inteiro da Fúria Se destacou Mas o Cacerato Principalmente na Mireille O moleque voou Olha pro céu Que o Cacerato Tá voando mano O Kerrigan Por sua vez né Se contra a Team 1 Ele jogou muito Contra a Fúria Ele ficou um pouquinho a desejar né Ele mesmo disse no Twitter Que ele ficou ali Ah mano Eu joguei meio mal SMD3 Me desculpem Amanhã vou jogar melhor É amanhã é outro dia Meu querido Porque hoje A Pantera te comeu Meu querido A Pantera te comeu Com os resultados aí De hoje né As duas equipes Que já garantiram As vagas dos playoffs Do campeonato aqui né Dos Minors das Américas É a NRG no grupo A E a Fúria no grupo B Cara Que maravilha E olha Eu estou acertando De novo mano Eu não Eu não estou zicando Ninguém dessa vez Olha aí que satisfação né Eu tinha dito que no grupo A NRG e Bravado Ou NRG e NTZ Iriam pegar as vaguinhas E por enquanto A NRG já pegou a vaga Nos playoffs E a Bravado Está quase ali pegando né Falta só uma vitória Para pegar E aí A Fúria Já pegou a vaga No grupo B E a Envy Está quase pegando Olha lá que emoção né Não molecada Muito bom ali cara Parabéns Fúria Pela excelente Campanha que fez Até agora aqui E eu tenho certeza Que vocês vão ir muito longe Ainda molecada Ainda é preciso vencer Mais duas MD3 né Para passar Para o Major Mas eu sei que vocês Tem total capacidade De fazer isso Molecado Eu tenho certeza absoluta Sobre amanhã Prepara o coração Prepara o coração Porque a situação É complicada Tá Nós teremos aí A partir das 12h15 da tarde Jogos tá E o primeiro deles Vai ser aí Imperial contra INTZ E Team One contra United Jogos de eliminação Quem perder essas duas MD3 Já está eliminado aqui Do Minor Tá Bom O primeiro jogo aqui galera Imperial contra INTZ Eu acho que a INTZ É obviamente a favorita A vencer a Imperial Tá A Imperial no Brasil É uma equipe muito boa Tudo bem A gente já sabe disso Só que manos Contra a INTZ Equipe que joga internacionalmente KNG Cello Xande Yel Destiny É difícil tá Vai ser difícil Eu acredito que a INTZ Vai conseguir vencer Da Imperial SMD3 Mas vai ser aí Jogo de 3 mapas E Team One contra United Galera Eu não faço a menor caralha De ideia de quem pode vencer Isso daqui Tá Porque a United É o que eu já disse Pra vocês É o pato feio É o time dos caras ali Mais ou menos E a Team One Mano Depois desse primeiro dia Eles sabem que tem que correr Atrás do prejuízo E é um prejuízo Absurdo Se eles perderem SMD3 Eles estão fora Do campeonato Então Eles precisam fazer alguma coisa Precisam correr Eu vou torcer muito Pela Team One Mas aqui Eu fico totalmente Em cima do muro Eu não sei Quem pode vencer Essa MD3 Galera E depois As 15 para 6 da tarde Nós teremos A partida de Bravado E Enviance Contra os caras Que vão vencer Das primeiras partidas Do dia Ou seja Se tudo der certo Vai ser Bravado Contra a INTZ E Enviance Contra a United Ou Team One Eu não sei Provavelmente Vai ser a United Infelizmente Mas eu acredito Mas eu acredito Que a INTZ Consegue vencer A Bravado E a Enviance Vence A United E aí Nós teremos Mais jogos No dia 24 Exatamente Galera A FURIA Já tirou Um dia de folga Não vai precisar Jogar amanhã Dia 23 Bom Agora vamos ter Que torcer Para os restantes Dos brasileiros Que estão Numa corda bamba Dos 4 times brasileiros Que estão participando Do minor Apenas um deles Já está ali Tranquilo Está de boa O restante deles Está com a corda No pescoço E bom Vamos torcer Molecada Comenta aí embaixo A opinião de vocês O que vocês acharam Do desempenho Da FURIA hoje O que vocês esperam Dos jogos de amanhã E a gente se vê No próximo vídeo Para quem está afim De saber Do Top 20 da HLTV Vai sair Essa semana Meus queridos Essa semana Eu acredito que eu vou postar Uns dois episódios Dessa série Eu vou postar Em paralelo A série Da cobertura Da IEM Katowitsa Provavelmente Eu vou postar Dois vídeos No dia Um vídeo Vai ser Esse vídeo Da cobertura Do Miner E outro vídeo Vai ser O Top 20 da HLTV Obviamente Aí vocês assistem Conforme vocês gostem Do conteúdo Fechou? Bom A gente se vê No próximo vídeo Então molecada É nóis Valeu Falou E fui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti